Eu te amo, mas eu quero terminar Eu sei que é um choque, mas nós dois temos que aceitar Acredite, não foi fácil essa decisão tomar Logo pensei, se isso é certo, se iria me machucar E machucou, não esperei Não sabia que doía, mas agora eu sei O fim de um amor, fere como uma granada Detona tudo aqui dentro e não sobra nada Às vezes eu penso a razão dessa decisão Nem eu mesmo sei responder, mas doeu o meu coração Eu estou confuso e a minha mente está clara Não daria certo você ser minha namorada Chegou a hora de cada um seguir o seu caminho Conhecer novas pessoas, ter novos amigos Desejo tudo de bom aqui para você Se eu te magoei, me perdoa, pois feriu a mim Também me feriu, magoou os meus sentimentos Mudou o nosso amor, acabou uma nova história Começou preciso dedicar a mim Conhecer mais de mim E o que precisar dá um toque aqui Temos uma história incrível de forma nenhuma Esquecerei Não guardo as brigas, não guardo as mágoas E sim o amor e carinho que a gente teve É preciso entender a hora certa de acabar Aconteça o que aconteça Eu sempre vou te amar Porque forçar em algo que eu sei que não daria certo A felicidade do seu lado não seria algo concreto Eu não sei direito quando isso aconteceu Começou mudar quando você negou um beijo meu Não posso forçar em algo que eu não consigo sentir Cada dia se esvaindo, mas eu sempre tentava prosseguir Não estava conseguindo continuar tentando Só se esfriando, a chama foi se apagando Por enquanto com ninguém eu vou me relacionar Preciso dar um tempo e tudo isso pensar Efetivamente eu estou perdido São tantos problemas pra mente Eu me sinto deprimido Você não tem obrigação de pensar como eu Te agradeço por tudo, por tudo que a gente viveu Sua companhia me fez um bem danado Seu apoio moral me ajudou de um jeito incondicional É difícil, eu sei que é difícil É difícil aceitar tudo isso Dói no coração, insatisfação Mas foi a melhor escolha, a melhor decisão É difícil, eu sei que é difícil É difícil aceitar tudo isso Dói no coração, insatisfação Mas foi a melhor escolha, a melhor decisão É difícil, eu sei que é difícil É difícil aceitar tudo isso Dói no coração, insatisfação Mas foi a melhor escolha, a melhor decisão É difícil, eu sei que é difícil É difícil aceitar tudo isso Dói no coração, insatisfação Mas foi a melhor escolha, a melhor decisão É difícil, obrigado Deus